Ela sabe que não pode, mas adora me tentar Ela é gostosa pra caralho, difícil de recusar Ela sabe que não pode, mas adora me tentar Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa Sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa Ela sabe que transa comigo do jeito que nenhuma transa